Beleza, camada, seguinte, tá todo mundo falando da Adobe, né, questão de como se fosse a CS da Adobe para Linux, deixa eu aproximar mais o microfone aqui, e bom, já que tá todo mundo debatendo, eu resolvi vir debater também, bom, vou dar a minha opinião a respeito do assunto, é que a questão é a seguinte, eu já venho acompanhando isso da Adobe falar de ter a CS, né, Creative Suite, dela para Linux, só que isso eu venho acompanhando mais ou menos desde 2009, ou desde 2010, eu lembro até que na época que a primeira vez que eu ouvi isso, foi mais ou menos quando a Valve anunciou que ia ter sim para Linux, e até me lembro que ela chegou a disponibilizar o código fund, deve ser 1.0, como se fosse shareware, você vai lá e registra e você pode baixar, o que pode ser feito com isso, eu não sei, é assim porque eu não me lembro de ter lido na licença se você poderia modificar e ter um novo software, como foi o caso do Netscape se tornar Firefox, mas tá, e hoje houve-se muito isso, né, em uma proporção da Adobe dar mais atenção para Linux, inclusive eu até aconselho vocês assistirem o vídeo do Marcos Garcinho do canal Warpory, que ele fala sobre esse assunto, que eu não discordo de nada do que ele falou nesse vídeo, das desculpas que a Adobe inventou, das dificuldades, eu achei meio assim, Nexo também, mas tá, a minha intenção é falar o seguinte, desde que eu venho acompanhando isso, lógico que eu não acompanhei full time, né, todo esse tempo, de lá pra cá, de 2010 pra cá, mas eu lembro que eu achei interessante, foi ter Photoshop pra Linux, nativo no Linux, Linux, muita gente usava VWine, até hoje VWine, né, até hoje usa VWine, e assim, eu ver nativo, eu acharia muito interessante, o que que acontece, o maior problema, comunidade Linux, ou comunidades, né, comunidade Linux, eu considero Linux Foundation, o quartel general do Linux, não, os grupos que sim, eu vou criar um grupo, pronto, viria comunidade Linux, Linux, não, porque na verdade, a maioria desses grupos, eles mais atrapalham Linux, do que ajudam, tanto que eu cheguei a comentar, essa questão de Photoshop pra Linux, aí começa, eu também comentei, inclusive, num podcast, que eu gravei com um amigo e tal, e tinha um convidado lá, e, gente, toda vez é a mesma coisa, um dos primeiros comentários que eu vi, tem gente que não sabe nem usar Gimp, fica aí com mimimi com Photoshop, aí, no podcast, eu vi o cara falando, eu falei, né, porque eu acho interessante, a vinda da Adobe pra Linux, a pessoa ter Photoshop pra Linux, eu acharia muito interessante, os estúdios utilizando Photoshop com Linux, porque se torna mais produtivo, no Linux as coisas se tornam mais produtivas, inclusive, fica aqui uma resposta, inclusive, pro meio retrô, tá, é, eu achei horrível o seu vídeo sobre Linux, na verdade, os quatro, mais ou menos, fez você aí, o Bobo Bento aí, mas o foco aqui não é falar do meio retrô, o que eu acho interessante é que seria Photoshop no Linux, por questão de se tornar mais produtivo pros profissionais, aí, no podcast, é falando, não sei o que o cara tinha falado, ele falou assim, inclusive, Gabriel, você falou aí de Photoshop no Linux, eu conheço uma pessoa que usa Gimp, ele não precisa de Photoshop, porque ele faz tudo no Gimp, não precisa, Galera, eu acho um pé no saco isso nos grupos de Linux, né, porque se você fala Photoshop, não precisa, porque tem Gimp. É igual, por exemplo, que eu lembro que teve um cara que ele fez na planilha do Excel, o Mario, o jogo Mario lá de 8 bits, ele replicou tudo, fez nos blocos, nas células mesmo, fez todos os quadradinhos e tal, tudo coloridinho, fez a animação dentro do Excel, eu achei aquilo interessante, eu compartilhei, já começou nos grupos de Linux, não porque o LibreOffice é bom, o LibreOffice não deve nada, gente, eu não tava falando se é Excel ou se é LibreOffice, o foco ali era a animação, um Mario acontecendo, entendeu, numa planilha, tanto faz se era no Calc, se era no Excel, tanto faz, a questão era a animação dentro de uma planilha, então, assim, vira um certo até legalismo, sei lá, uma paranoia, de, se for software proprietário, já começa o alvoroço todo, aquela bagunça toda, entendeu, assim, a pessoa tem que ter mais foco no assunto, se o assunto é Photoshop no Linux, vão tratar de Photoshop no Linux, não é que não precisa, porque tem Gimp, que o Gimp dá pra fazer tudo, não é isso o foco do assunto, se for querer tratar esse assunto, que o foco do assunto seja que o Gimp dá pra fazer isso ou aquilo, e galera, não adianta, você querer comparar o tamanho da equipe do Photoshop, dos desenvolvedores do Photoshop, inclusive até documentação, suporte a essas coisas, com a do Gimp, galera, tipo assim, a própria galera do Gimp, reconhece isso, que a equipe de desenvolvedores deles é pequena, é sofrida pra eles conseguirem lançar novos recursos, os recursos que tem ali no Photoshop, tem muita coisa que você não faz realmente no Gimp, não adianta você achar isso, eu já implantei o Gimp em empresas, supriu a necessidade deles, não é questão basiquinha, é coisas mesmo, só que assim, não adianta, vai chegar um certo momento que você vai ficar preso, você não vai conseguir fazer, porque tem tal recurso que só o Photoshop tem e que outra ferramenta não tem, ou que só o Gimp tem e outra ferramenta não tem, o Krita tem coisa que o Gimp não tem, e é assim que funciona. Bom, o que eu acho interessante é o seguinte, tem pessoas, galera, que não adianta você apresentar a Gimp pra ela, apresentar a Krita, ela tá acostumada com o Photoshop, a ferramenta de trabalho dela, ela já está acostumada com aquilo, trabalha com aquilo há anos, é profissional com aquilo, é produtivo pra ela parar pra ficar, aprender uma ferramenta nova, isso vai impactar no serviço dela, então não adianta você apresentar outra coisa pra ela, mesmo que dá pra fazer. Então assim, você acaba trazendo mais usuários pra Linux, se tem o Photoshop pra Linux. Tanto que assim, isso aconteceu nos Macs, eu lembro que no Premiere, as pessoas usando o Windows, chegou um momento que elas olharam, porque começa a atrapalhar a produtividade dela, o travar, ligar a máquina, a máquina não botar, entendeu? Todas essas coisas, perder o serviço, então o que acontece? Eu falo assim, pô, tem a do Premiere pra Mac? Eu vou pra Mac. Ah, mas o Mac é caro, não sei o que, mas galera, a máquina do cara é cara também, entendeu? Então assim, pô, tem que comprar um hardware caro pra caramba pra fazer meu serviço. Tem que comprar a licença do Windows? Eu compro o Mac e eu rodo o Premiere ali. Isso tornou produtivo pra outras pessoas. Vocês podem ver que a maioria dos usuários de Mac que usam o Premiere é porque eles usavam no Windows. E é a mesma coisa, por quê? É o sistema mais estável, então pra eles era melhorar. A mesma coisa vai acontecer no Linux. Pô, então assim, vai ter Creative Suite, seja o Premiere, Photoshop, essas coisas tudo. Não sei nem se o nome hoje, ainda chama Creative Suite. Mas assim, tendo esse pacote da Adobe, que é a ferramenta que eles usam, tem tudo que eles precisam. E no Linux, que é mais estável, mais rápido, pra eles eles se tornam melhor. Entendeu? Essa é a lógica. Tanto que assim, eu já fui numa empresa que a gente foi tentar implantar o LibreOffice. Era recém lançado, era coisa nova o LibreOffice. Até contando um fato antes. Eu me lembro que em 2008, 2009, tinha uma empresa que só usava o OpenOffice. Se o funcionário quisesse, era isso que tinha pra trabalhar, se não, porta da rua. Já em outra empresa, tentaram implantar o LibreOffice, já era lançado o LibreOffice. Tentaram implantar, o pessoal ali falou, meu, não adianta aqui, não vinga. Realmente não vingava. Já teve outra empresa que aconteceu isso também. Pessoal, até o costume, o pessoal era mais produtivo com o Office da Microsoft. Então vai o Office da Microsoft. E é assim que funciona, galera. Se a pessoa é mais produtiva no Photoshop, deixa ela usar o Photoshop. Ou então, assim, se ela não tem dificuldade, outra empresa não tem dificuldade de migrar pro GIMP, migra pro GIMP. É assim que funciona. E o outro ponto que eu acho interessante, deixa a DOP vir, galera. É mais uma escolha. Você pode escolher, no caso, se tiver o Photoshop. GIMP, Krita, Photoshop. Fora que o que tiver mais, entendeu? É questão de opções. Então, assim, por exemplo, se a Microsoft quiser fazer o Paint pra Linux, se tiver mercado pra isso, deixa ela vir pra Linux. Aí é melhor pra gente. E mesmo se não for questão de escolha, galera, se ela vir, ela vai contribuir pra melhorar o Linux. Você comprando ou não a ferramenta dela, você vai usufruir das melhorias que ela vai fazer no Linux. Você lá tem as ferramentas do GNU. Ela pode melhorar, contribuir com as ferramentas do GNU pra ela poder utilizar na questão do Creative Suits dela. E você vai usufruir daquilo como se fosse uma versão freemium. Então, deixa vir o lucro pra gente. Beleza? Então, é isso que eu queria dar de opinião a respeito de Adobe pra Linux. Eu acho, assim, interessante. Não adianta vir e ficar chorando que tem GIMP e dá pra fazer tudo. Não, isso aí já é mais coisa de fanboy, tá? Então é isso, galera. Um abraço e falou. Bem-vindo ao curso completo para certificação LPI Linux Essentials, onde você vai aprender todos os conteúdos necessários para ser aprovado nesse exame de certificação. Meu nome é Matheus Miller e eu sou certificado LPI 2 e LFCE e serei o seu instrutor ao longo desse curso. Eu já trabalho há praticamente 5 anos com ambientes Linux, passando por empresas de grande porte, como é o caso da Dell IMC, e hoje eu atuo na SAP, que é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação. Já ajudei diversas pessoas a conquistar a certificação LPI Linux Essentials e LPI 1 e também vou te ajudar a conquistar essa certificação. Ao final desse curso, você vai ser capaz de passar no exame de certificação da LPI Linux Essentials sem sofrimento. E você vai conhecer o sistema operacional Linux de ponto a ponta, desde a parte de licenciamento, interfaces gráficas e se sentir tranquilo para trabalhar na linha de comando. Eu sou um parceiro oficial da Linux Professional Institute, ou também conhecida por LPI. E esse curso aborda todos os conteúdos necessários para você passar nesse exame. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum outro curso ou treinamento para você fazer esse exame de certificação. O curso conta também com diversos simulados bastante similares ao formato oficial da prova, para que você se sinta mais confiante e confortável para executar essa prova. Além de exercícios práticos a cada módulo que você vai poder fazer no seu próprio equipamento, entender de fato o conteúdo e se sentir mais confiante para a prova. E a qualquer momento eu vou estar aqui disponível para você para responder qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo ou com relação a essa prova. Eu desenvolvi esse treinamento para profissionais ou estudantes que querem ingressar na área de Linux, mas que não tem muito tempo disponível para estudar, sendo um curso bastante objetivo, mas rico em detalhes, sem dispersão de conhecimento. Este curso é dividido em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas eu explico aqui, nesse quadro, sem a utilização de slides, para que você não se sinta cansado ou desmotivado para estudar. Já as aulas práticas a gente faz diretamente no terminal. Eu faço no meu equipamento para que você possa replicar aí no seu sistema e garantir que você entendeu esse conteúdo. Então sinta-se à vontade para dar uma olhada na grade curricular do curso, no depoimento dos outros alunos e até algumas aulas que estão liberadas de graça aqui na Udemy. Tá certo? Então nos vemos na primeira aula. Um grande abraço!